É fim de tarde, toca o sino Triste e desconsolado Logo adiante levam dormindo Um menino carregado É que a vida tão de repente Apagou seu lindo olhar Outras crianças inocentemente Estão sorrindo, estão a lhe chamar Acorda menino, acorda Crianças te chamam pra brincar E solta menino, escuta Sua mãe te chama, te quer minar Corre menino, corre Dessas mãos que te levam Pra essa cria bala Menino fala, levanta Chegou a hora, o sino vai tocando Está chorando triste e comovido Porque dói muito ver desmoronando Tanta terra em seu corpinho lindo Você se vai levando a alegria Que envolvia os amiguinhos seus Sua mãezinha em lágrimas reclama Te joga um beijo Te joga um beijo e diz adeus Acorda menino, acorda Crianças te chamam pra brincar Escuta menino, escuta Escuta menino, escuta Sua mãe te chama, te quer minar Corre menino, corre Dessas mãos que te levam Pra essa fria bala Pra essa fria bala Menino fala, levanta Acorda menino, acorda Crianças te chamam pra brincar Escuta menino, escuta Sua mãe te chama, te quer minar Corre menino, corre Dessas mãos que te levam Pra essa fria bala Menino fala, levanta Acorda menino, acorda Crianças te chamam pra brincar Escuta menino, escuta Sua mãe te chama, te quer minar Corre menino, corre Crianças te chamam pra brincar Crianças te chamam pra brincar